Fala pessoal, aqui é o Chapson, bem-vindo a mais Curbs Freeze, onde estamos com um peixe de destruição em massa, como sempre deveria ser, e pouca vida novamente, porque eu sou um bocó e um gloob do meu lado, pra me atrapalhar, atrapalhar, esses negócios aqui não tá muito bom assim, né, tá muito bom, 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 mas tá bom. Sai fora, sai fora, agora a gente tá tipo dentro da nuvem, qual que é a parada aqui, não sei, uh, socorro, eu não gosto de esses bichos aqui não, vambora, passar por eles, e é, passa, por que que eu tô tentando destruí-los, eu não sei, meus senhores, eu sei que vocês são bons, mas é que é peixe, peixe é melhor, todos sabem disso. Tui, 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 t Que isso Ui, morri É que o vento Novamente E eu suguei o maluquinho ali Tinha uma recuperação aqui Que destreza Perdi meu peixe Mas temos Vai, vai, vai Ok Ainda assim vai Cai, cai, cai Vai, vai, vai Ufa Isso, boa E vai Ok, deu certo Deu certo Só vamos Eu vou ficar assim Eu não vou me preocupar com nada não É só cair Pelo jeito Não tem nada de quedas Aparentes Então vamos Indo na boa Ai, já estou com 6 vidas de novo Ai, que legal Estamos com 6 vidas de novo Ah, mas assim você não está Apreciando toda a experiência do jogo Estou sim Olha só como estou divertindo Estou muito divertido Está muito divertido Funcional Não está me dando dores de cabeça O que é muito bom E Sei lá Pipocas Tá Aqui dá para a gente desenrolar um pouquinho Para tentar pegar as estrelinhas Mas tipo assim Está bem suaves Porque as estrelinhas elas valem tão pouquinho Não vale Um pedaço só do Do negócio Uh, droga Eu acho que o negócio é para a gente passar mais rápido que isso Mas não tem problema Ih, rapaz Você ligou Uh, um chefe Desde quando eu não vejo um chefe Eu posso? Não, não posso Eu ia falar Eu posso só ficar Assim? Não posso Infelizmente Ok, calma Deixa ele Uh Aê Ok Caramba Faz muito tempo que a gente não vê um chefe O laranja Droga E lá se for a laranja Uma pena Ahm Agora eu vou subir Ok Ah, droga É para ter apertado o botão É para ter apertado o botão Esse botão Exatamente Aperta o botão Caramba O botão não está Ele não está indo muito bem Porque os bichinhos vão já, né Meio que chumindo ali Opa Pega aí Opa Opa Poxa, ele sumiu, é Literalmente sumiu mesmo Ok Tá bom Ele literalmente some E volta Não sei Bom, olha o final da fase Então tá Ok Faz que jeito Que jeito Desculpa Não achei Foi mal E vamos embora Gloob Ahé, one up Boa Vai lá Pega o Max Tomato Max Tomato Ia ser melhor Ok Já vi Que a gente vai precisar do Daquele ali Exatamente Você é o cara do Não, você é o Pega aí Acho que eu sei o que eu vou precisar aqui Primeiramente Primeiramente não morrer, né Esse é o nosso primeiro Primeiro Ali, ó Esse aqui Pega o senhor Vem aqui Scatter Ok Toma ele Boa Gloob Muito bem Parabéns pra você Eita Volta Gloob Volta Gloob Que eu dei toda a minha vida pra você Literalmente toda a minha vida Acho que é por isso que eu tô morrendo bastante Eu dei toda a minha vida pra você Ok Ok Isso fica um pouco mais difícil Diga-se de passagem Uh Boa Gloob Caraca Sobrevivi Meu Deus É você que eu preciso Só que eu não sei se eu vou sobreviver o suficiente Porque eu meio que eu fiz uma besteira Do Gloob Uma besteira do Gloob Porque eu meio que preciso dar uma venda Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Deixa eu fazer um negócio Vem aqui Gloob 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 Vem aqui Se eu fizer isso aqui, ó Rapidamente Não, pega Pega assim Esse aqui Pega Gloob Não Engole Não Gloob A minha festa Vem aqui você agora Agora você tá lascado Vem aqui Vem aqui Eu vou te Eu vou Vem aqui Gloob Me dê Nossa Me deu um medo de vida Ele fica com tudo de vida Tá, mas eu acho que é melhor eu ter um pouquinho de vida Do que não ter nada de vida, né Eu acho que é melhor Porque o Gloob não vai me É Talvez Vambora Vamos de Vamos de boinha Agora também tô sem Eita Como é que eu vou fazer isso aqui Não vou fazer, né Não faz, né Não faz, né Bicho Não faz Esse aqui é os bichinhos Pra gente matar É, não Não faz Morri Morri De um jeito muito bonito Ah Ok Cai na cabeça Ok Cai na cabeça Ok Cai na cabeça O senhor vai cair na cabeça também O senhor pode sugar, né Não pode Ah, posso O senhor É o quê Ah, o senhor Uh Ok Isso aqui faz algo Faz Relativamente Faz algo, né Uh Aê, boa Tá, eu vi que ele Aê Ele é meio esquisito De controlar esse bichinho aqui Vamos lá Partinho Mais partinho Um pouquinho mais Aê, boa Esse aqui é um pouquinho difícil de controlar Eu diria Mas ele é É, ele tem esses pulinhos ali Certo Ok Sobrevive Uh 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 Aê Tá, foi feito pra ele essa fase Eu acho que é isso mesmo Tô achando que é literalmente isso mesmo Eles fizeram essa fase pra esse bicho Literalmente Yep Não tem como não ser Ha Ok Ah Tem alguma coisa aqui Não Não lembro se tinha alguma coisa do outro lado Eu devia ter olhado Mas eu não lembro Ok Mais um um pouquinho Vai Câmera Vai um pouquinho mais pra lá Pra eu enxergar Pra eu enxergar o que tá acontecendo É bom, né A gente enxergar um pouquinho Do que tá acontecendo Uh Não gosto de não enxergar Uh Uh Por que você faz isso comigo Jogo Você me dá coisas que eu não enxergo Hum Ok Uh Não sei Ok Ok Uh 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 Boa Uh Eu acho que eu tinha morrido Eu julgo que eu achei que eu tinha morrido Ah Apertei o botão do Isso é um pouco mais complicado Agora a gente vai ficar vendo o céu azul Pronto Porque agora a gente não tem mais um menino Que seria o essencial pra gente fazer as coisas aqui Tudo bem A gente tá contente? Esse bichinho chato aqui É A gente só vai ficar fazendo isso agora E Olha que divertido que é Mas sério Eu achei que eu ia morrer naquela parte ali E no fim eu morri na outra parte E o final tava aqui Olha que Bacana É Desculpa Ele morreu Que horror Ai Esqueci do bloob Pra me ajudar Ah De Nhe 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 Pó 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 Tem mais um Da peça Ok Peças Do chefe Bora Uh Que isso Ah São desenhos Ok São desenhos dos inimigos Dos inimigos Muito bem. Agora eu vou na outra fase e os bichos vão aparecer. Não. Ahn... O que é isso? Amigo? Não. Ah, eu tinha que... Oh, ok. Desculpa. Eu acho que eu entendi o que eu tenho que fazer. Vou fazer isso aqui. Ele tem que... Cair aqui. Exatamente. Solta a bomba aqui. Aqui, fio. É isso, fio. Muito bem. Obrigado. Obrigado. E o... Ok. E o... Tchum, tchum, tchum. E o... Tchum, tchum. É, fizeram certinho pra dar tempo. Por que você não subiu? Eu achei que ele ia subir. Ahn... Não sei. Vou falar a verdade. Eu acho que o pássaro. Talvez. Oh, tem mais um? Não. Acho que é aqui. Vamos ver. Vem aqui, meu. Quem caiu aqui? Ah! Quem caiu aqui? Isso, sobe mais. Isso. Muito bem. Pode ser. Sei. Pode ser. Vai. Tchum. Tchum, tchum, tchum. Ele é o que pula, né? É, o que acabou de ver. Ok. Vem aqui. Aê, boa. Uh! Deu mais um. Aqui, doido. Oxi. Maluco doido. Vou pra outro lugar. Nada a ver. Ok, soltamos. Ok. Tive um felizinho aqui. Eita, veio todos os bichos aqui agora. Eita, 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 eita. Eita, 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 eita. Uh! Certo. Sensacional. Ok. E aqui temos o quê? Uma peça. Era essa a peça que você queria? Não sei. Tá. Eu achei a peça. Muito bem. Ui! Eita. O que é isso, bicho? Isso é alguma coisa? Não. Só encher linguiças. Ok. O que é isso aqui? Duas portas aqui. E tem duas portas aqui. E isso aqui. Ah! Era pro... Ok. Acho que é pro fazer a peça conforme o maluco lá, né? Que no caso é um T, a qual eu não vou fazer? É um T, né? É um T assim, galera. Não tem assim, né? Ah... Não, 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 não. Que peça que era? Ah, não vou fazer isso. Não vale a pena. Não vale a pena. La penita. Isso. Corre bonitinho. Muito bem. Olha que... Que bonitinho. Ahn... Tá. Eu vou no último? De novo? Talvez. Porque ele tá cheio de bicho. Então eu acho que é o último, né? O quê? É tudo cheio de bicho? Por que que eu vou nos outros? Yep. Tem mais dois pra lá? É? 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 Como assim? Tem mais dois pra lá. Não tem nada ali. É. Oxi. Como assim? Doido. Doido, vem aqui. História aqui. História aqui. História aqui. Agora eu vou ter que entrar um pulo pra ver o que tá acontecendo nesse lugar aqui. Ah, tá. Tá. Não segue a ordem. Ok. Eu entendi. Agora eu entendi. Não segue ordens. Aê. Não segue em ordens. Então a gente só vai nas ordens que tiver. Ok. Então é esse aqui. Ok. Entendi. É esse aqui. Entendi. Uh. Sai de perto. Uh. Ok. Entendi. Entendi. Fez sentido? Mais ou menos. Cheio de bicho ali. Eu tô com nada de vida. Uh. Pega ele. Ele não tá pegando, doido? Uh. Uh. Ok. Vassoura, né? Não gostei que eu tenho que chegar, tipo, muito perto. É. Eu não gosto que eu chegue muito perto, assim. Tá. E agora? Aê. Pegado aqui também. Muito bem. Vamos pegar. Pegando tudo. O último é o fogo? Aê. Pegar aqui. É assim. Pegar aqui também uma coisinha. Vai lá. Vai ser o fogo. Acho que o fogo desse aqui não era tão ruim. Pra falar. Esse aqui não é tão ruim, né? Esse fogo aqui. Uh. Aê. Pan. Tam. Tananana. Ok. Estamos aqui novamente, hein? Uh. Story. Deixa eu ver. Bora. Vai ter uma menta. E voltou aqui essa sala dos bichos. Que agora eles vão se vingar da gente. Estão se tornando vivos. Óbvio que sim. Uh. Uh. Ok. Sai fora. Sai fora, bicho. Uh. Ah, sério que eles literalmente fazem isso? Ok. O senhor vai virar também? Vai. O senhor também vai virar, né? Tenho certeza disso. Yep. Tenho certeza disso. Mas é isso aí. A gente não conseguiu a peça. Desculpa. E no próximo eu esqueci do bagulho de novo. Qual é o episódio mais... Ah, Curbs. Obrigado por assistir. Invento é chefe, aliás. Valeu. Falou. É um menino.